Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Chegamos com novidades no Toca Life! Comemora a produção! O que tem de novidade? Tem minha roupa especial aqui. Essa roupa tá esquisita, o óculos piorou! Tá muito fashion. Cabelo então nem se fale. Não, cabelo é normal, oi. Normal o que? Meu! Só tem uma franja roxa. Vai, qual é a novidade? Olha que legal, tem 126 móveis diferentes, móveis, utensílios. Tudo do pacote do Bob Esponja. Papel de parede, piso novo. Nossa, que legal! Olha isso aqui! Ideia de como conseguir montar uma casa bem diferente. Nossa, esse papel de parede é tipo de bambuzinho. Aí tem um papel de parede ali de polvo. Eu preciso montar uma super casa. Olha esse quarto. Quarto não, isso daqui já é uma kitnet, ó. É sala e quarto junto, tem banheira. Tudo no fundo do mar. Tudo de areia. Ah, é areia. Verdade! É no fundo do mar, ó. Tem coral, colorido. Nossa, essa parte aqui. É uma... Ah, já sei! Nós vamos montar uma casa no fundo do mar. Você vai querer morar comigo na casa, produção? Ih, demorou pra responder. Então, produção está fora da minha casa no fundo do mar. Vou caprichar na decoração, vou caprichar em tudo. Quero ver, hein? E já, já eu volto com o tour pela casa no fundo do mar. Voltei! Consegui montar a casa de praia como se fosse tudo no fundo do mar. Eu estou aqui na boia. Deixa eu sair da boia. Olha essa parte aqui. Tem areia. Deixei esses bichinhos, parece polvo, esses rosinhas aqui, pra dar a impressão de que estamos embaixo d'água. Ó, aqui tem um chafariz na frente, um carrinho de cachorro quente com ketchup, mostarda. Olha o hot dog. As cores parecem de gelo. O sofá é de areia, esse que eu estou sentado. Aqui tem uma âncora, um baú. Será que tem uma coisa nesse baú? Nada. Eu posso esconder alguma coisa aqui. Plantinhas de fundo do mar. Olha só esse sofá. Bem engraçado esse sofá, porque ele está pendurado por um gancho. Parece que o gancho vem tipo de navio, sei lá. Eu achei bem parecido com coisas de fundo do mar. Aqui também, ó, tem os bichinhos boiando. Ali no fundo, corais coloridos. Entramos na casa. Casa debaixo d'água. Olha só que... Ixi, tem alguma coisa queimando aqui na panela. Queimou a comida! Joguei fora. Olha só essa cozinha. Tudo de bambu. O bambu aguenta bastante a água. Não estraga. Aqui tem o forno. Aqui tem armários de cozinha. Tudo vazio ainda. Tem a frigideira. O que tem aqui em cima? Nada. Precisa fazer compras para casa de praia, para casa do fundo do mar. Aqui tem um vaso com algas marinhas. Essa plantinha aqui verde atrás de mim são algas marinhas. Geladeira também está vazia. Ó, tá congelado o congelador. Os bichinhos boiando. Aqui chegamos no quarto. Olha só que legal! Essa plantinha ali fora. Muito engraçadinha essa plantinha. Aqui na parede tem quadros. Deixei tudo decorado. O papel de parede daqui são desses bichinhos. Tipo polvo que estão flutuando. Deixa eu fechar a porta. Televisão. Antena de televisão é uma concha. Olha que bonitinha. Será que essa televisão liga? Liga! Olha lá! Programa do fundo do mar. Está parecendo um tubarão. Olha essa cama de casal. Tem um travesseiro grande e um travesseiro pequeno. Olha só o quadro do Bob Esponja aqui. Tem um abajur. Olha o abajur acende. Não sabia que acendia. Bem bonitinho o quarto. E o banheiro. Eu acho que o banheiro foi um dos cômodos mais bonitinhos que eu consegui montar. Por quê? Olha essa banheira que coisa mais fofa. Cortina cor de rosa. Tem a torneira. A torneira não. A ducha. Olha a água. Bem quentinha. E embaixo é uma banheira. Opa! Não consegui fechar a torneira. Aqui em cima tem o móvel desses bichinhos. Ele não mexe o móvel. Esse enfeitinho aqui. Pendurado. Essa pia é muito bonitinha. Por quê? Tem o formato de uma concha, ó. Rosinha. Claro que na casa de decoração do Bob Esponja tinha que ter uma esponja. Opa! A esponja caiu no chão. Ih! Não consigo pôr na pia. Ah! Pronto! Foi pra pia. O espelho também é de bambu em volta. O papel de parede, ó. É tudo bolinhas. Deixar aceso ali. Aqui tem vários bichinhos boiando o vaso sanitário. E atrás de mim é cortina, ó. Tem a janela pra você olhar lá. O mar. Vamos ver aqui embaixo da pia. Também não tem nada ainda. Eu amei essa casa no fundo do mar. Nunca tinha feito uma casa assim. Toda debaixo da água. Deixou ir lá fora. Produção ainda não viu essa casa também. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Deixa eu ver a comida que queimou aqui. Hum! Que ruim! Tchau!